Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Aqui na área para mais um vídeo de Sanseia. Pessoal, terça-feira, dia 13 de dezembro, mais um vídeo se iniciando aqui no canal. Já se passaram, das 10 da manhã, saiu a nossa tão aguardada aí, notas de atualização aqui do Global. Então vamos ver o que a empresa nos prometeu, quais são as novidades, será que a empresa se pronunciou a respeito dos bugs, será que a empresa está completamente cagando e andando para seus jogadores, né? Não se esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal, vamos que vamos. Tá complicado, mas o meu compromisso com vocês é diário e eu tenho que trazer as informações para vocês aí. De qualquer forma, o meu trabalho não pode parar por causa da incompetência da empresa, tá? Antes de falar sobre as notas de atualização, vamos lá para as apostas do Jamiel, tá? Jamiel que ontem tiveram três partidas que não aconteceram devido aos bugs, tá? Então o pessoal da KZ Tóxica, o pessoal da ATN Hades e o pessoal da Carlos Mago, esses três jogadores, eles foram prejudicados, se dedicaram, jogaram a classificatória, conseguiram se classificar entre os 32 melhores aqui do mês, né? E por causa da incompetência e por causa da falta de funcionamento dos servidores, não conseguiram jogar, não conseguiram conectar e os três ali perderam para o WO, tá? Então, das 16 partidas, três tiveram problemas e vocês podem ter certeza que outras, muitas partidas, pode ser que aconteça a mesma coisa, tá? Então, não só o Free to Play, não só o Pay to Win, até a galera do Jamiel aqui, que financia grande parte, né? Da parte financeira aqui, que bota dinheiro no bolso da empresa, até essa galera também tá se sentindo lesada, então tomara que esses bugs que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, sirvam de alguma coisa para a empresa acordar para a vida e arrumar o seu próprio jogo, tá? Mas, nossas apostas aqui para hoje, aqui nós temos praticamente uma final antecipada, aliás, duas partidas muito fortes aqui de francos favoritos aí, já que temos um Jamiel sem o Dante, né? Então, Nalgum Parque contra La Vergoneta, aqui nada mais, nada menos do que é Virgo Chaca contra Cancerbero, tá? Contra Janus Parque. Então, a segunda e a terceira conta mais forte aqui do Global, só perdem para a conta do Dante, já vão se enfrentar hoje, tá? Aqui eu fui de Virgo Chaca, de La Vergoneta, mesmo sendo um pouquinho mais fraco. Aqui do outro lado, Scorpion contra Tauren, é a antiga conta da Strife contra a Tauren também, que é super tradicional. Aqui a gente foi de Strife, tá? HK Camus contra o Gulosa, que é só, apenas o Gul, né? A gente foi de HK Camus. Pepito contra Kakaroto, a gente foi de Pepito. Smoke contra Macho Vergon, Macho Vergon, antiga conta da Elay, muito forte também, a gente foi de Macho Vergon. Nero 22 contra a Família James, Família James, antiga conta da Chinesa, fomos aqui de Família James, mas é uma baita partida também, bem equilibrada. GT 22 contra Saint Gold, fomos aqui de GT 22, e nessa última partida, que talvez seja a partida mais equilibrada, Isoca contra Mauro, aqui a gente foi de Isoca, tá? Então, meus palpites pra hoje, Lavergoneta, que é o Virgo Xhaka, Scorpion, que é a Strife, HK Camus, Pepito, Macho Vergon, Família James, GT 22, e AZHS Rizoca, tá? Quem quiser apostar aqui no Janus Park, pode apostar, sem problema nenhum. Quem quiser apostar aqui na Tauren, pode apostar também, sem problema nenhum. São confrontos bem equilibrados, tá? O pessoal tá utilizando Money Gold, Money Gold tá sendo bem bacana aqui o desempenho dele nas partidas de Gmail, né? O grande problema de fazer as apostas é com relação aos bugs, a gente nunca sabe se as partidas de fato vão acontecer, ou se não vão acontecer, tá? Caso nós tenhamos alguma novidade com relação a protestos, com relação a partidas antecipadas, a gente vai avisando vocês ali, sempre nas lives da Twitch, transmissões na parte da tarde, fazendo a cobertura do Gmail Europeu, transmissões na parte da noite, fazendo a cobertura do Gmail América, inclusive essa semana a gente tá fazendo aí a narração, junto com o Júnior, lá do canal Level Máximo, que depois de um tempinho aí sem jogar, aliás, um grande tempo, tava com saudade do jogo ali, fez algumas livezinhas ali na sexta, fez live no domingo, e ontem ali participou com a gente, foi bem bacana, o pessoal apoiou bastante ali, e a gente vai fazer o máximo de transmissões possíveis aí, ao longo da semana, tá? Pessoal, agora sim, o assunto sério aí do vídeo, notas de atualização, tá? Não se espantem, o tamanho da nota de atualização é esse mesmo, tá? Temos apenas três linhas de eventos e novidades, certo? Teremos aqui o banner do Shura Divino, então o Shura foi o banner de dois, três meses atrás, e agora já tá retornando, tá? Fica do dia 14 até o dia 21, depois do dia 21, ele não entra ainda na pool de invocações, tá? Shura, na minha opinião, personagem mais forte lançado do ano, muito quebrado, um DPS físico, um DPS puro, mecânicas extremamente simples, né? Tem ali praticamente dois ataques básicos, né? Custo zero de energia, com proposta de ser o mais forte em campo, e acabar com a partida em duas, às vezes uma rodada apenas já é o suficiente, tá? Então, retorno aí do Shura, certo? Com relação aos eventos, nós teremos aqui um evento do Skin Flip, com uma skin inédita da Pandora Lost Canvas, eu já mostro pra vocês, né? Da Pandora Marechal, e com relação aos eventos aqui prometidos, nós vamos ter ali o compartilhamento de milhões de gemas, que é um evento pago, a gente vai ter a etapa número 9, estágio número 9, da expedição do santuário, que é o evento do tabuleiro, esse evento é gratuito, da última vez que veio, a gente conseguiu pegar o Flejas, pra quem não tinha o Flejas ainda, tá? E a gente vai ter também ali, um evento da apreciação musical, que é aquele novo pavilhão que a gente tem, com alguns bônus ali, que aumentam o nosso dano, o nosso desempenho, no PVE do jogo, tá? De notas de atualização, pasmem, mas é isso, tá? Então, o jogo completamente destruído, desde a atualização do dia 23 de novembro, então a gente está fazendo aí quase, quase não, 20 dias, 21 dias, de problemas, e a empresa não tem a capacidade, de se comunicar, com seus próprios jogadores, e colocar aqui, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de pergunta e resposta, dando um posicionamento pra gente, de como está sendo feita, aquela verificação que eles falaram, há 10 dias atrás, na quinta-feira retrasada, dizendo que estavam verificando os problemas, e que a gente seria notificado assim que possível, o mais rápido possível, então, essa notificação já tinha, chego com atraso, de quase 10 dias, já se passaram 10 dias dessa notificação, e a gente se mantém, no escuro, nas cegas, sem posicionamento nenhum, da empresa, tá? É isso que eles prometeram pra gente, pra amanhã, tá? Tirando o que está aqui nas notas, a gente deve ter também, a segunda semana, do evento dos camaradas, e a gente vai ter, nesse final de semana, sábado e domingo, e no outro sábado e domingo, a gente vai ter, o PVP mili, geralmente mês de dezembro, geralmente é PVE, com alguma temática de Natal, ou você mata ali, um Papai Noel, ou mata ali, uma caixa de presente, alguma coisa assim, geralmente é assim, mas, o jogo está tão largado, as traças, que a gente nem dá pra, prometer pra vocês, se vai ter o evento ou não, e se tiver, qual vai ser, a temática dele, tá? Então, nós temos aqui, o banner do Shura, aqui a gente tem pra vocês, o guia visual do personagem, quem quiser acessar, os nossos guias, a pasta aqui de guias, fica sempre, na descrição dos vídeos, certo? A skin que nós teremos, é a skin da Pandora Lost Canvas, é a skin da Pandora Marechal, então é a primeira skin chegando, da personagem, aqui pra gente no global, vai vir no evento das cartinhas, né? Um evento aí, extremamente, pago, você vai gastar ali, se tiver azar, 3.300 cupons, pra pegar a sua skin, tá? E é uma skin, pelo menos lá, no servidor chinês, é uma skin de atributos ali, é base 10, tá? Então, nem é uma skin de base 15, então, veio no evento super caro, e não é uma skin tão interessante assim, né? Então, veio direitinho, se vocês vão pegar, se vocês não vão pegar, certo? Demais eventos aqui prometidos, o compartilhamento aqui, de milhões de gemas, que é algo parecido com esse evento aqui, você vai lá, paga 1 dólar, 2 dólares, e depois divide a premiação com todo mundo que colaborou, com essa vaquinha aí, de 1, 2 dólares, tá? O tabuleiro, expedição do santuário, a gente vai ter que ver, se eles vão manter o Flejas, pra quem não pegou da última vez, ou se eles vão voltar com aquela recompensa padrão, só com o tema, e algumas outras coisinhas, certo? E o evento musical, a gente não tem ali com muitos detalhes ainda, mas vai ser uma nova missão aqui, pra gente ir lá no nosso pavilhão, nessa parte nova aqui que abriu, a gente completar mais uma missão, e conseguir pegar mais alguns bônus ali, pra fazer no PVE do jogo, tá? Então, de notas de atualização, é isso. Aí vai faltar a continuação do Camaradas, e vai faltar no final de semana, com certeza aí deve chegar, algum evento do PVP Mili, tá? Pessoal, é isso, né? Tá difícil, tá muito difícil, peço até perdão pela, pelo tom aqui no vídeo, né? Mas, cara, desgasta bastante, a gente se dedica aqui bastante, cara, a gente se entrega praticamente 24 horas pra esse jogo, né? Então, é o tempo todo, pesquisando, estudando o jogo, trazendo conteúdo pra galera, né? Então, eu transformei do jogo o meu trabalho, né? Então, é praticamente a minha vida hoje, é o jogo, e é muito difícil, cara, você conseguir trabalhar, é, com a empresa, simplesmente, cagando e andando, é, pro seu próprio jogo, né? Então, eu não consigo entender, é, não faz nenhum sentido, né? Essas atitudes deles, ou essas faltas de atitudes, né? Mas, a gente segue, eu prometi pra vocês que eu seria, a pessoa que iria apagar as luzes desse jogo, e eu vou cumprir isso, né? Então, a gente se mantém aqui, firme, não muito forte, talvez não muito firme também, mas, é, tá aí pra vocês as novidades, sintam-se à vontade pra, ah, desabafar aí nos comentários, né? Não esquece do like, independente de qualquer coisa, mesmo trazendo notícias ruins pra vocês, é, o like, o, o apoio de vocês, compartilhar os vídeos, né? Ah, assistir a gente na live, apoiar a gente, é, é o que faz a gente se manter, né? Então, tá difícil, nessas horas, a gente precisa mais ainda do apoio de vocês, tá? Então, na hora de assistir os nossos vídeos, na hora de apoiar o nosso trabalho, faça por mim, né? Faça pela gente aqui, é, e não pensando aí, é, apenas na empresa, né? A empresa, atualmente, é, ela não tem me representado não, tá? Então, tá aí pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, boa sorte pra gente, boa sorte pessoal do Gmail, né? Deve ter mais alguns bugs aí, com certeza, e a gente amanhã volta aqui, é, e traz a cobertura completa aí das novidades pra vocês, é, é o nosso compromisso, e a gente vai manter ele aí, é, o máximo que a gente puder, tá? Pessoal, tamo junto, aquele abraço aí, e fui! e aí e aí Obrigado.